Olá, Rolêzeros Conectados do YouTube! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Rolê Paralelo! E logo hoje, que é a grande final desse momento... Ei, ei, oi! Tudo bem? Eu acho, só acho que vocês pegaram as nossas falas. Esqueceram que esse é o mundo invertido do rolê? Com licença. É, sai, Pedro, licença. Licença. Agora sim. Olá, Rolêzeros Conectados do YouTube! Bem-vindos à nossa grande final paralela. Pedro e Nicole, ansiosos pra definir quem vai levar o superprêmio? Bom, com certeza vai ser eu, mas sim, estou muito ansiosa pra descobrir qual prêmio que eu vou levar. Ela tá com a confiança de Berenice, né? Mas eu tô aqui pra dizer que eu, além de muito confiante pra esse desafio, também tô muito ansioso pra descobrir qual é o superprêmio. Muitas surpresas! É, jogadores superpreparados e ansiosos, como a minha personagem Carol diria. Eu tô muito ansiosa! Então, vambora pro jogo? Simbora! Vamos! No nosso último desafio paralelo, vocês vão precisar simplesmente abrir alguns cadeados. Mas como nada por aqui é tão fácil quanto parece, vocês terão 10 chaves pra abrir somente 3 cadeados. Ou menos, tá? Porque a gente aqui tem uma surpresa. O placar do rolê paralelo acaba agora. Os pontos que vocês acumularam até aqui vão servir pra diminuir a quantidade de chaves que cada um tem. É isso aí, então. Como a Nick tem 2 pontos e o Pedro tem 1 ponto, Nicole vai jogar com 8 chaves e o Pedro com 9. Quem conseguir abrir os 3 cadeados primeiro é o vencedor do desafio e também do rolê paralelo. Então, tô vendo as carinhas de vocês, o Pedro tá nervoso, a Nick tá ansiosa. Podem pegar suas chaves e seus cadeados. Já tem aqui 8 chaves, né? Sim. É isso aí, é isso aí. 8 e 9, certinho. Então, preparados? Não muito. Peraí, já pode estar com o negócio na mão, já? Pode, pode, pode. Ok. Chegou a hora de definir o campeão. É isso aí, preparados, prontos? Não, então... 3, 2, 1, valendo! Vai, vai, vai. Será que é? Cima de tensão aqui, né, Isa? Cima de tensão total, total. Até eu tô aqui, ó. É, não dá uma tensão, um nervosino, gente, pelo amor de Deus. Ih! Não deu certo. Ninguém que eu tenho a primeira. Jogadores concentrados. Olha! Pedro, não tira o olho da chave. Gente! A Nicole tá meio desesperada aqui. Calma, Nicole. A Nick jogando com estilo, né? Uhum, tenho certeza. Vai lá, vai lá. Gente, vocês conseguem, hein? Respira. Desespero é explícito aqui. Gente, como assim ninguém abriu? É, gente... Até agora ninguém abriu? Calma. Abriu já? Abriu, abriu. Abriu um. Olha! O Pedro e a Nick abriram um. Foi praticamente na mesma hora. Uma hora, gente. Vai, dois. Falta um dois. Vai. Vai, vai, vai. Falta um dois cadeados. Sem pressão, gente. Sem pressão. Gente. Sem pressão, mas com pressão. Pera, pera, pera. Uma sorte isso aqui, né? Vai, Nick. Ai, gente, eu tô nervosa. Testem de todos os lados. Vai com calma. Vai que zerra um formato da chave, gente. Calma aí. Gente. O Pedro abriu mais um cadeado. E a Nick. Eita. Falta um. Vai, Pedro. Ih, Nicole. Ih, que torcida é essa. Vai deixar a Nicole. Não, vai deixar a Nicole. Só estoque isso. Gente. Vai, Nick. Vai, Nick. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Pedro é quase. Pedro é quase. Ai, que tensão. Gente, que isso, viu? Meu Deus. Abriu outro. Parou. O Pedro abriu os três cadeados. E é o grande campeão do rolê Paralela. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. E aí, a rosa. Vamos lá. Vem com os passos preparados, né, Pedro? Não, eu já tava ensaiando isso lá fora. Confesso que eu tava bem tensa, viu? E eu ainda tô tremendo. Isso aqui me lembrou muito o desafio dos copos. Dos copos, né? Porque eu tô aqui naquela angústia, naquela ansiedade. Com certeza. Eu vou falar pra vocês. Eu usei a estratégia. Eu tava tentando pensar numa estratégia primeiro de usar todas as chaves pra abrir um cadeado. Só que eu falei, ah, isso aí vai demorar muito. E aí eu fui abrindo uma chave pra cada cadeado. E aí isso eu acho que foi o que me salvou, assim. Porque... É, ótimo. Cada um com essa estratégia, né? Exatamente. Mas Nicole, você arrasou. Foi super bem. Que era bem difícil. Arrasou, Nicole. Obrigada. Se eu tô assim, é por causa de você, tá? É. Eu confesso que eu tô chateada que eu perdi. Mas o Pedro mandou muito bem, sob pressão, entendeu? Porque a prova também é de sorte, né, gente? É, gente. Pois é. Pois é. Então, Pedro, parabéns. Parabéns, Pedro. Você venceu a final paralela. E com isso, conquistou um super de prêmio. Sino. Eu conto, você conta, deixa o ócio. Muita calma nessa hora, ó. Zen, chegou o grande momento. O super prêmio do rolê... Olha a cara dele. O super prêmio do rolê paralelo é... Não ser trollado na grande final do rolê. Eu não acredito, gente. Ué, vocês não gostaram? Nossa, olha ali. E eu vou falar por quê? Não, eu não acredito que eu vou ser trollada na final. Apesar de não ser um rolezeiro jogador, talvez até hoje eu tenha sido o mais trollado nesse rolê. E queria dizer que no quarto rolê a justiça está sendo feita. Obrigado, cadeados. Eu acho que foi justo. Eu acho que foi justo. Só o Pedro foi trollado. Eu quero também brincar um pouquinho. Eu estou feliz, eu estou feliz. Verdade, gente. Isso quer dizer que quem perdeu vai receber uma trollagenzinha de leve no final do rolê. Se prepara, Nicole. E vocês querem saber qual é? Então, fiquem ligados no último rolê dessas férias. Amanhã, às 18 horas, na TV. E aí, rolezeiros? Gostaram de sentir a emoção que só os jogadores do rolê sentem? É. É bem tenso. É muito tenso. Mas se vocês acham que isso vai fazer a gente dar uma aliviada amanhã, vocês estão muito enganados. Pelo contrário. Pelo contrário. A gente vai pegar mais pesado com vocês amanhã na grande final. Se preparem, se preparem. Pedro, a gente te aliviou de uma tão grande, sabe? É, poxa. É, galera. Mas aí eu já tenho que trollar a Nicole e tenho que cumprir aí com as minhas obrigações de trollar os rolezeiros jogadores amanhã. É, eu sou trollada, mas vocês também se preparem. Que linda, gente. Que linda. Que emoção. Amizade linda. Então, gente, o nosso rolê paralelo chegou ao fim. Mas ainda tem muito jogo pra rolar no rolê real oficial. E muitos pontos pra explorar, né? Tá me entendendo? Ou desbravando, né? É. Por falar nisso, pra quem será que o Pedro e a Niki estão torcendo? Verdade, né? É? É, Nicole. Tchau, galera. É o seu rolê, a gente se vê aqui. Tchau, galera.